Ae mano, ae, 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 mané Charizard mano, eu to jogando fogo Por isso que eu to matando meu adversário, mano você agora vai ter que sair da terra Você é muito fraco, eu te chamo de Bubassauro, pega minha revada, você não entende nada Why, Mike, trap você tomou no c**o, why, evoluindo de fase J.A.L.U.K. é raixo, pera, hoje você não sabe nada Mano, você não se mexe, é beat trap mano, eu te guardo na pokebola, eu sou o Ash Uh, faça sua levada nego, uh, hoje você morre cedo Uh, tenta comigo, não pode mano, então segura meu dedo Nem você quer fazer levada mano, só que você não sabe, você não tem pé, pé Hoje e agora é bem 10, te mato na água, eu sou o Aquamé